Começando mais um vídeo no canal, pra quem não me conhece, eu sou Ana Vieira, você tá no canal falando sobre tudo Sim gente, esse título já disse né, estamos indo a Búzios aqui no Rio de Janeiro, pra quem não conhece Um lugar incrível gente, na verdade eu nunca fui, mas eu sei que é muito bom, todo mundo fala, eu vejo fotos E eu já fui pra Arraial, pra Cabo Frio e outros lugares, mas em Búzios especialmente, eu nunca fui Nós estamos no caminho, decidimos de última hora gente, ontem mesmo nós estávamos conversando, meu marido está aqui, lindo E aí ele chamou a gente pra ir a Búzios, eu falei assim, ah vambora, vambora conhecer, vocês vão ver aí, vão conhecer junto comigo E é isso, já vai deixando seu like aqui no começo do vídeo, se inscreva aqui embaixo, assine o sininho de notificação Pra tu não perder nenhum vídeo nesse canal gente, tô dando o meu melhor e o canal tá tendo engajamento muito legal, tô gostando muito, tá crescendo E é isso, aí paramos na primeira parada aqui, que ela já tinha que abastecer o carro e é o último posto que tinha GNV Tô sem maquiagem, tô sem nada gente, sem nada E aí, vamos comer alguma coisinha, tomar um cafezinho pra seguir viagem, vocês vão acompanhar tudo aí com a gente Foi muito em cima da hora, mas vai ser uma viagem bem legal O ser humano tá tomando de café da manhã, misericórdia Chegamos, depois de muita estrada, conseguimos chegar, o dia tá lindo gente, lindo, lindo, lindo Muito bonito, vou virar aqui pra mostrar um pouquinho Essa é a entrada, esse é o nome da pousada que nós vamos ficar Lá dentro é bem bonitinho Aí aqui é Jeribá, onde nós estamos, tá vendo? Ferradurinha, tudo pertinho E é bem bonitinho, gente Ó, o menino tá indo lá levar a gente Aí aqui tem um lugarzinho, ó Que eu acredito que seja pra tomar café Olha o lugarzinho pra você sentar, ó Tá um calor Mais um calor Sabe por que deu muito sorte? Porque quando a gente tá em casa, tá um calor Que a gente tem que ligar o ar-condicionado de dia E paga não sei quanto de dinheiro pra luz Aí, quando a gente sai pra viajar, tem que tá o quê? Tem que tá calor também E aí não tem o que reclamar, gente Porque tá um calor do caramba aqui Nem trouxemos muitas malas Gente, olha essa hospedagem que nós fechamos aqui na Booking Olha que legal Olha o tamanho dessa varanda Cara, perfeita, perfeita, perfeita Aí aqui cada um tem o seu espaço, sabe? Aí aqui tem outro vizinho Lá tem outro vizinho, tá vendo? Lá tem outro É assim Ai, gente, que delícia, gente Olha isso Nossa, muito legal isso daqui, ó Igual eu mostrei pra vocês Aí tem esse vidrex Do lado aqui, gente Tem o frigobar, tá vendo? Muito legal Aí chegou nossas malas Ali tem uma cama Ar-condicionado Que é o mais importante Olha o tamanho dessa cama, gente Extremamente confortável Tô muito apaixonada Muito bonitinho aqui Muito bonitinho mesmo Isso daqui é outro sofá-cama Aí quando fecha, tá vendo, gente? Com o back-out Fechou Acabou Deixa eu mostrar o banheiro pra vocês Olha o banheirinho, gente Extremamente iluminado Limpo Cheiroso Aqui é tudo muito cheiroso Muito limpo Eu fechei pela booking, tá? Não é parceria, não Fechei pela booking E foi um valor bem Bem legal Agora sim Pronta pra partir Agora vamos pra praia Não sei se a gente vai pra praia azeda Ou azedinha Estamos jovendo ainda Gente, o que eu falei com vocês Tá vendo? Muita ladeira Então, né? O carro é essencial Pra quem vem pra cá Conseguimos estacionar Agora estamos indo lá pra praia de Jeribá Vou mostrar aqui Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês São muito bonitinhas Muito lindas E assim nem parece que eu acabei de voltar de Natal Porque eu tô falando que eu tô com uma saudade Tá começando aqui o quadro, né? Falando que eu tô com uma saudade do mar Mas por quê? Gente, eu sou movida Isso eu amo Esse ambiente Mar, praia Eu amo Ué? Tá chovendo Tá ventando muito, gente Vou virar pra mostrar pra vocês já E tá muito bom Clima muito gostoso aqui Estamos na praia de Jeribá, né? Igual eu falei com vocês Ui É, tem que arrumar Olha que praia linda Bem grande Será que é gelada? Ah Gente, muito gelada Meu Deus Saudade de Natal Sério Nossa Meu pé congelou Meu pé congelou Real Vou dar o marido pra ir lá Pra ele poder ver O que que ele acha, ó Deixa o chinelo Ih, esse aqui é o meu Vamos, vamos Qual o nível de gelada? Só uma parte Chinelo dele comigo Vamos trocar aqui, amor? Tava gravando um vídeo aqui Eu deixei o chinelo dele comigo Só uma parte Gente, tá muito gelada Isso é mentira Nossa Então, desculpa o vento Nem sei se vocês vão conseguir me ouvir Mas enfim Aqui, essa praia é muito bonita Só que Ela é muito gelada E tem muita onda O pessoal tá surfando Pra vocês terem noção Decidimos ir pra Praia da Tartaruga E vocês vão acompanhando aí O que é que vocês vão achando? Vocês vão botando aqui embaixo, gente Se vocês já vieram pra busco Qual foi a experiência de vocês Quais as praias vocês mais gostaram Porque eu vou voltar com a minha família Então vocês me dão dica aqui embaixo, tá bom? Então vamos pra Praia da Tartaruga Ali, bem ali já é a praia, tá vendo? Só que o que acontece? Olha, gente, é muito lindinho aqui Tem essa estrada que você tem que Deixar o carro lá em cima Não tem lugar aqui embaixo pra estacionar E a gente não sabia Então estamos voltando de novo Pra deixar o carro lá em cima Pra poder voltar Mas a praia é muito linda, gente Muito linda Vou mostrar mais pra vocês daqui a pouco Pera aí Vou achar um estacionamento aqui, ó R$30 É bem pertinho da praia Da Tartaruga estacionando agora E é bem pertinho da praia, gente Desceu a saladeira A praia é ali embaixo Iludidos, achando que ia descer a saladeira E ia ter estacionamento lá embaixo na praia Gente Onde a gente tava com a cabeça, véi? Mas enfim Enfim Agora tá estacionando Pra gente descer Mas a praia parece ser tão linda, gente Parecia tipo assim Uma piscina, sabe? Praia da Tartaruga Nossa, muito delícia, gente Muito delícia E também tem vontade de comer peixe Comer peixe Certeza Tem que comer hoje peixe Conseguir sobreviver Vamos ver Ai, Deus Muito gostosa a água Muito gostosa a água, gente Muito boa, né? Essa sim vale a pena Você vir pra tomar banho Essa vale a pena Pra você vir pra tomar banho Nossa Deixa eu tirar o zoom Olha Oi? Ela vazia Caramba Tô falando Essa daqui vale a pena tomar banho Olha só, amor Água Olha aí Delícia, né? Caramba, gente Olha, gente Olha a transparência disso Não, viu? Perfeito O moço falou que a praia da Ferradura E da Ferradurinha Tá muito gelada Ele tava passando ali Tava conversando com outra moça E eu fiquei aí Prestando atenção No que que ele tava falando Copoqueira, né? Aí ele tava falando Que tava muito gelada Mas essa daqui tá um amor Vou pegar a minha pedra Como vocês sabem Em todo lugar que eu vou Eu levo Uma pedra Boto na minha caixinha Né? E escrevo aqui o nome E a data que eu fui Nesse lugar E aí eu boto Na minha caixinha De lembrança Achamos uma barraquinha aqui Olha lá É o consumo, né? Aí vamos sentar aqui agora Vamos ver o cardápio Deixa eu ver o cardápio Vou mostrar aqui Olha o cardápio Vendo E aí você paga Consumo Aqui na Praia da Tartaruga A barraquinha bem Boazinha Agora vamos sentar aqui Vamos escolher alguma coisinha E essa barraquinha Aqui, ó Coral da Tartaruga E pedimos um Dourado Pedimos um dourado Saiu a 150, né, Ader? 150? Isso Saiu a 150 E veio acompanhado com Arroz, salada E batata com ervas Não tem pirão Que pena O rapaz tem pirão Ele não Esse bendito pirão Que todo mundo pede Aqui não tem Ah, queria Gente, eu amo, né? Um peixinho Com pirãozinho Arroz Salada Perfeito Mas infelizmente Aqui nessa barca não tem Eu acho que por aqui Assim, não tem Enfim Demora uma hora e meia Mais ou menos Tem frito Que é muito menos tempo E tem na brasa Que ele acende a brasa E dá todo aquele Ai, gente Prefiro esperar Tá tocando uma musiquinha ali Do fundo Ai, gente Perfeita Tô eu aqui Só não Marquei água boa Quentinha Já tomou banho Na verdade Tomou bastante banho Comigo Até achei estranho Ai, a gente ficou de lá Vendo a bolsa Aqui, ó Já fizemos Mas enfim Ai, ficamos de lá A gente tava bem aqui Nessa direção aqui mesmo Gente, nosso papai Chegou Realmente, gente Demorou uma hora e meia Pra poder chegar Mas chegou Espero que esteja bom Vamos comer agora E aí eu falo pra vocês Será que gostamos do peixe? Olha isso Olha isso, gente Será que gostamos? Muito bom Ai, gente Cheia Mas enfim Vamos muito bem O outro tá aqui Se despedindo também Nós vamos A outra praia Olha, gente Olha essa água Tirar o zoom aqui Pra vocês verem Olha isso, gente Gente Uma das melhores praias Surreal Banho Comemos E agora Eu tô até Com preguiça Mas aí vamos Em outra praia Pra poder Tinha muito caranguejinhos Ali, ó Ainda não quis ir lá Filmar pra mim Eu tava com preguiça Mas é isso Já tomei banho Agora Vou embora Vamos conhecer Outra praia Vamos, né? Porque vocês vão lá comigo Óbvio Geralmente fica Bastante criança Ó Ruraldo A água ser Bem mais clarinha Vanessa Vanessa Me espera O que? Os carrozinhos Jesus Calma, Vanessa O povo vai entender Nada Porque Vanessa Explica aí Vanessa Tá entendendo nada Mas Vanessa A gente tá zoando assim Por quê? A Adria Fez os pagamentos Todinho Fez transferência Pro negócio Do meu aniversário Aí pagou Aí pagou Uma das fornecedoras Chamava a Vanessa E eu fui mandando Esse comprovante dela Pra todos os restantes Dos fornecedores Dos meus É Contatos Eu mandei sem querer Pra um monte de gente Aí o Adria Pô, todo mundo É Vanessa Na tua agenda Aí acabou Que a gente ficou chamando Agora Vanessa Essa Vanessa Não aconteceu Tão muito ridícula Nada a ver Mas É isso Agora deixa eu ver Pra qual praia Nós vamos Que esse caroto Já tá me infernizando Aqui, peraí Depois de uma luta Pra conseguir achar Estacionamento Depois de ter pisado Num palito De dente E ter quase arrancado Meu pé fora Conseguimos achar Estacionamento Voltamos aqui Nessa ruazinha E agora estamos Indo pra praia De João Fernandes Ai, gente Que horrível Péssimo Péssimo Em estacionamento Assim Nossa É igual a Raial do Cabo Não tem estrutura Por tanto de turista Sabe É isso São duas e pouca Conseguimos guardar o carro Graças a Deus Praia Jesus, olha isso Gente, eu nem peguei sol Amor, olha isso Nem peguei sol Enfim Praia tem uma estrutura Bem legal Barraquinhas O que é isso daí? Ai, olha eu caindo aqui Gente, é legal, hein? Será que a água Também é morna? Se for Olha, gente Tanto de lugar Pra você sentar Adorei Essa praia parece muito Com a Praia da Tartaruga Parece muito Procurar aqui Algum lugarzinho Pra me sentar Mas a água gelada Pra caraca Curtimos tanto Que eu tô assim Sabe? Preciso tomar um banho E descansar Porque a noite Vamos na Rua das Pedras E eu vou gravar Um vídeo a parte Pra vocês Mas aqui é tão bonitinho Gente, essa praia Só que é gelada Pra caraca E tem água viva Vou mostrar pra vocês Estou me despedindo Vou ir pra casa Tomar um banho E depois falo mais com vocês Tá bom? Amores, como vocês Podem perceber Estamos na noite Gente, em Búzios E hoje decidimos ir Pra Rua das Pedras E aí vou levar vocês Comigo Pra vocês ver O que tem A noite Pra fazer Em Búzios Gente Vou ir na Rua das Pedras Pra vocês Não vou mostrar muito Mas tem muitos lugares Pra você comer Olha os bares Que legal Porque tem muita gente Ai, que até difícil Da gente andar Olha Muita coisa Gente Pra você fazer E as ruas São bem pedras Mesmo Tá vendo? Muito legal Muito biquinho Açaí Todo tipo de sorvete Ali por exemplo Vem de peixe É Passeios Então gente E não é uma rua É um complô de rua Tem muitas ruas Olha aquele barzinho Lá em cima E gente Funciona até as 10 horas Da noite Tá bom? Então você pode vir Passear desse seu carro No estacionamento E vem andar Vem conhecer Vem comprar coisas Pra poder levar pra casa Presente É Jantar Tudo Tudo bem Gente Tudo perfeito Até 10 horas Um horário super ok Na minha concepção Achei bem legal Eu uso a máscara Pra falar com vocês Rapidinho E já ponho de novo Então Às vezes Algumas pessoas Estão lá no meu Instagram Falando que eu não tô usando máscara Não é verdade Eu uso máscara sim Tá? Restaurante gente É banana lunch Restaurante Fica aqui na rua Das pedras Aqui no centrão De Búzios mesmo Eu achei um valor Bem legal Pedimos parmegiana Pra duas pessoas Com purê de batata Olha Tem vinho disponível E esse é o cardápio O cardápio disponível Aqui pra gente Esse restaurante aqui Ele é a la carte Ele é do chefe Beto Olha o capricho Confesso que eu não sou muito fã Do prato sim Mas assim Perfeito Acabei de comer Gente Acabei de comer O meu prato E eu preciso falar com vocês Sensacional Vocês precisam ver Olha Eu poucas vezes Assim eu indico Alguma coisa Que realmente É incrível Porque É difícil a gente Achar o bom Então quando a gente Acha o bom A gente fala Não, perfeito Bom Vocês vão gostar Porque realmente É bom Tipo né Eu não indico Mas isso Gente Assim é Um alto padrão De comida Gente Uma comida realmente Gostosa Boa Bem feita Suculenta Fresca Com bons ingredientes De um chefe Que realmente Aqui é o chefe Beto Que realmente Dá pra perceber Que ele sabe Que ele sabe fazer O que realmente Ele faz Então assim Eu não tenho o que falar Sensacional Comida muito boa E super barato O marido Tá falando Isso É totalmente Muito barato Muito gostoso Ah Sensacional Por que Gente Vem Vocês não vão Se arrepender Esse sorvetinho Aqui agora Gente É um gelato E eu sou a louca Do gelato Eu amo E agora Vou lá experimentar Pra ver Vamos lá Vou comprar Oi Vou lá comprar um Não sei nem como que é Vamos ver Esse é o nome Ah É um gelato Normal Que é com o peso Aí ela põe aqui Pra você E depois Você pesa É 8,90 Por 100 gramas